São Paulo de ontem, de hoje, quem sabe do amanhã, Metrópole Experiência Paulistana e a nova exposição em cartaz na Pinacoteca. São trabalhos de 33 artistas que vivem ou viveram na capital e fizeram obras inspiradas na cidade. Caminhar por essa exposição é como pensar São Paulo pela arte, Tadeu? A ideia é essa. São Paulo é outra coisa. Não é exatamente amor. A situação de São Paulo, não só em termos da contemporaneidade, mas também a história de São Paulo, os símbolos da cidade, através de artistas fantásticos. Pelos rolês na cidade, andando pela cidade, a cidade também te inspirou a fazer essa série aqui, que é uma pergunta para a gente. A gente aceita? Sim. Essa série, ela fala um pouco desse embate, dessa tentativa de acessar uma cidade que muitas vezes não é acessível. A figura principal aqui, para dar o início, a largada, é essa história, né? Que na verdade é um casal meio angustiado, que para na brigadeiro com a Brasil e o índio pede para eles ficarem esperarem que vai passar o grupo das bandeiras. E depois esse grupo é assassinado pelo bandeirante, pelo Borba Gato, que está atrasado, porque ele vem de Santa Mara para pegar carona. Se eu fizesse uma animação ou um filme, eu teria que mexer na estátua para elas andarem, entendeu? Mas na linguagem dos quadrinhos, eu posso fazer a estátua se mexer sem que ela se desvirtue, sem que ela mude a posição que o Brecheret fez. Tinha que acontecer Cabeça de Bandeirante, mais uma obra nessa exposição aqui, que fala sobre São Paulo. E aí, essa Cabeça de Bandeirante aqui, é a sua reflexão sobre a cidade? Sim, é a reflexão e, na verdade, também é o meu ponto de vista com essa figura emblemática do Bandeirante, né? Que é tido como o herói da cidade. Que, na verdade, eles saíam de São Paulo e iam em direção ao norte, capturando índios, escravos e procurando ouro e diamante. São Paulo é um gigante impiedoso, buzinas ecoando na avenida. O foco de todos esses artistas que foram convidados está numa obra que eu queria te mostrar. É uma pintura de 1964. Na verdade, é uma mistura de cartaz, de poema e de pintura, onde ele reorganiza a cidade de São Paulo, reagindo contra o golpe civil-militar de 64. A partir desse trabalho, eu percebi que dentro do plano da arte, você pode começar as mudanças. O que é inacreditável é como os artistas têm a capacidade de captar uma afetividade com a cidade que, para a gente, é inusitado. Então, eu quis trazer aqui esses artistas que vão mostrar um outro lado da cidade. A partir do plano da arte, você pode começar a passar um outro lado da arte, você pode começar a passar um outro lado da arte.